E como é bom uma rivalidade no futebol, é ou não é? Aquela rivalidade sadia, sem brigas, sem xingamentos, é isso que a gente vai ver hoje aqui no Seleção do Mundo. Um argentino que estava intrigado com o critério de escolha do Tite para a convocação e aí deixou escapar que tomara que o Brasil saia na fase de grupo. Como há jogadores que se imponen por presente, um é, sem dúvida, Gabriel Martinelli, que não estava nos planos de chegar a este Mundial e seu presente no Arsenal, o impone e merecidamente vai estar na Copa do Mundo. Rafinha, me parece que é mais por o que fez o Leeds e por o que progressou e o que já lhe demonstrou a Tite que pode dar-lhe, que por este presente en el Barcelona, onde não pudo superar a fase de grupos en la Champions. E depois, aí, como lhe presta atenção ao presente de alguns futbolistas, ao de Pedro, ao presente de Pedro também, aposta por jogadores que não vão chegar bem, não vão chegar bem, não físicamente, de ritmo. Ni Richarlison, ni Gabriel Jesus, ni Paqueta estão hoje, como para você dizer, bueno, listo, confio sigamente, estão em ótimas condições para jogar o Mundial. Óptimo não vão estar. Por aí, conseguem esse melhor estado com o correr dos partidos, que, muito provavelmente, o Brasil vai ter. Nunca na história quedou afuera na fase de grupo, não vai ser esta a primeira vez. Ojalá, mas não creemos que passe. Então, aí é onde nos desconcierta, Tite. Por um lado, respalda o presente dos futbolistas, e por outro, leva jogadores que não estão ao 100. Sim, sim, uma filosofia diferente a a de Scaloni, em esse sentido, que o outro dia, falando com Mati Pellicioni, dijo, jogadores que não estão ao 100%, não há maneira de levar. Hago outra leitura do que dixas de... Bom, Dybala está quase como eles. Mas Dybala vai jogar o próximo domingo. Não, e talvez alguns dos mencionados, Gabriel Jesus, também. Mas, digamos, por mais que juegue um ratito no domingo, não chega em plenitude, Dybala. Mas, se joga o próximo domingo, e ainda faltam 10 dias mais ou 7 para o debut da Argentina, e, bom, estará no 98, 84, não sei, mas está por aí. Mas, Dari, isto que dixas de Dybala, também temos que, me parece, temos que dimensionar as diferenças entre Brasil... Para nós, é difícil encontrar outro de qualidade de Dybala. Os brasileiros dão a sensação de que, se descartam um par, têm igual, têm para levar, têm para levar. Estão todos, mais ou menos, parecidos. Bom, e aí, galera? Você também está torcendo para a Argentina sair logo na fase de grupos? Ou não? Ou você torce para nossos irmãos também seguir firme, para, de repente, tenhamos aí uma semifinal entre Brasil e Argentina nesta Copa do Catar em 2022? Deixe seu comentário. O grupo deles ali está Arábia Saudita, México e Polônia. Será que eles podem se complicar nesse grupo? O Brasil, eu acho que não vai se complicar. Mesmo tendo Suíça, Sérvia e Camarões no grupo, o Brasil vai passar em primeiro, vai fazer todos os pontos. Orralá, como dizem nossos hermanos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.